Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente da Autoridade da Concurrência, cumprimento e os restantes membros aqui presentes. Já estamos na terceira ronda, vou falar sobre um assunto muito específico, que tem a ver precisamente com os cartéis, que a Sra. Presidente já manifestou aqui a prioridade que a ADC dá naturalmente a esse fenómeno. Eu sou deputado eleito pelo Círculo Eleitoral da Madeira, da região autónoma da Madeira, e a Sra. Presidente da ADC saberá que a nossa região tem dois setores económicos fundamentais, o turismo, a construção civil, que representam cerca da metade da riqueza produzida na região. E relativamente à construção civil, tem igualmente um enorme peso a construção de obras públicas sujeitas aos procedimentos de contratação pública, e é aqui que eu não posso deixar de manifestar a interrogação se a ADC está atenta, se inquire, se investiga determinados fenómenos na região autónoma da Madeira, que configurou a existência de práticas restritivas da concorrência e possíveis crimes neste mesmo setor. Porventura, os deputados aqui presentes não têm conhecimento. Num setor económico, representa quase um terço do PIB da região autónoma da Madeira, 80% das empreitadas públicas de construção, portanto, as mais importantes, com maior valor económico para o setor, 80% das empreitadas foram adjudicadas apenas a duas empresas desde 2015. Não estamos a falar de um ano específico. Em sete anos, num espaço de sete anos, num mercado absolutamente concorrencial, onde operam inúmeras empresas, inúmeras atividades, 80% das empreitadas públicas na região autónoma da Madeira foram adjudicadas a somente duas empresas desde 2015. E isto sem grandes queixas ou manifestações, aparentemente por parte da concorrência, que fica satisfeita por se degladear com o restante cota de mercado de 20%. Mas isto é particularmente relevante, Sra. Presidente, que aliás ainda foi notícia à dedicação de uma nova fase da empreitada do novo Hospital Central da Madeira, que por acaso é das maiores empreitadas públicas neste momento em construção no país. Estamos a falar de um total de cerca de 200 milhões de euros. Ora, a segunda fase dessa construção desse hospital, portanto, a segunda fase da empreitada, digamos assim, foi ganho novamente pela empresa que ganhou o concurso da primeira fase. E que por acaso é a maior empresa de construção civil da Madeira, por acaso uma dessas empresas, já vou terminar, Sra. Presidente, que efetivamente foi adjudicado os tais 80% desse total do setor da construção. Ganhou sem grandes queixas ou recurso da parte da concorrência e onde é que eu quero chegar e não tenho tempo a fazer aqui uma exposição exaustiva, porque por acaso julgo que a autoridade da concorrência tem várias denúncias sobre esta questão. Vou já terminar, Sra. Presidente. Eu pergunto se a ADC está atenta a estes fenómenos na região autónoma ou nas regiões autónomas, se se preocupa minimamente com este tipo de práticas, se tem os recursos humanos, financeiros ou tecnológicos que permitam investigar de forma eficaz estes fenómenos e o que é que podemos esperar em termos futuros da ADC no que toca às suas prioridades de investigação de precisamente a prática de cartéis, de conluio ou naturalmente práticas restritivas da concorrência na região autónoma da Madeira. Muito obrigado.